Então, gente, eu acabei de gravar um vídeo bem rapidinho de como eu aplico o Dermaholler e dessa vez eu apliquei no rosto todo, no pescoço e no colo também, porque eu recebo bastante pedidos para falar sobre rugas no colo, Dermaholler, né, para usar no colo e no pescoço. E aí, a explicação com fotos e rotina de Dermaholler, para quem deseja uma pele com menos manchas, né, um pouco mais tratada e vai usar o Dermaholler, eu vou deixar lá no blog as fotos, informações de uso, tudo como que funciona, porque assim, tem alguns vídeos que eu tento colocar aqui no canal, ou que fala de Botox, ou que fala de Dermaholler, de estrias, alguns assuntos assim, bem específicos, digamos assim, e eu não sei porque o YouTube não deixa eu postar esses vídeos. Então, eu tenho alguns vídeos guardados e que eu não consigo postar, e eu não quero deixar as pessoas, né, que me acompanham sem essas informações. Então, o que eu vou fazer? O vídeo que eu não consegui postar aqui no YouTube, eu vou descrever, então, lá no blog e pelo menos eu deixo a informação lá. Esse vídeo aqui, na verdade, eu já tinha gravado e eu não consegui postar porque o YouTube, por algum motivo, não deixou. Então, eu não postei, né, passou o tempo e o vídeo até ficou um tanto antigo. Aí, agora eu gravei de novo, né, novamente, aplicando o Dermaholler e aí, como eu falei, eu vou deixar a explicação completinha lá no blog, porque daí assim não tem perigo de que vocês fiquem, né, sem as especificações e fotos. Eu espero que vocês gostem e desculpem, né, porque o vídeo não tá completo. Mas assim que o YouTube, enfim, deixar com que eu continue a postar os vídeos completos, aquela coisa toda que a gente prefere em vídeo, eu vou postar aqui com certeza. Então, agora vamos lá acompanhar como que eu fiz a minha aplicação. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.